Pararara Fernando Redondo sai jogando Jogou longe Bola do Fluminense Fluminense, acho que o time do Fluminense Não se acertou O Vitor Muralha saiu O Vitor Muralha saiu e voltou o Carpegiani Do Fluminense tá O Fluminense Podemos dizer Não tá com muita chance não Não tá com muita chance O Vasco já tá com 2x0 Tá jogando melhor O Fluminense só deu o primeiro chute agora No primeiro tempo não chutou nenhuma Só se tem um chute agora Que o Paulo Sérgio defendeu É, vamos lá Paulo Sérgio foi goleiro Da seleção brasileira Os anos 80 Né Goleiro do Botafogo Depois do Vasco também Olha aí Sérgio vai pintar o Não Pai do Jonas Conseguiu isolar Tiro de meta Pro Fluminense O Fluminense É 1x2 Tá 2x0 O Vasco 2x0 O Fernandão tá fora O Fluminense tá cheio de desfalques Olha aí O Fluminense tá bem desfalcado Saída do Fernandão Saiu uma galera Saiu uma galera O Fluminense vai pegar o Botafogo E o Vasco vai pegar O Flamengo vai pegar o Vasco Não tem não A água que eu peguei Ela teve que ter sido o restinho Que tava com a perteira Saiu e pegou O que tinha Agora eu fui lá não Botei até 1x0 Vamos nessa Vasco 2x0 Toninho Cerezo Sampaio Jogou pra escanteio Vamos lá Leomir Vamos lá Olha o perigo Vamos ver É gol Gol Terceiro gol do Vascão 3x0 Cleo Tocou na saída do Palhuca É como eu falei O Vasco tá com o poder O poder ofensivo muito forte O Fluminense só teve chance Que o Palhuca pegando Salvando todas Ele salvou duas no primeiro tempo Agora no segundo Acabou sofrendo dois gols Não teve culpa Não teve culpa O Palhuca Iméritos dos jogadores Do Vasco da Gama 2x0 3x0 Olha aí Pai do Jonas Acho que o Fluminense Vai acabar levando a goleada Não é Assim Porque ele tá desenhando Né Vasco Vasco 3x0 Fluminense 0 Vamos lá Vasco 3x0 Fluminense Tá cansado Vai bater pro gol Vai bater pro gol Vai bater pro gol O Palhuca É O Palhuca tá desesperado O Newton Santos Afasta mal Pai do Jonas Bola do Fluminense Ele conseguiu Dessa Contribuição Aí Meu Deus do céu Triste 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 O pai do Jonas Fluminense Fluminense Vasco 3x0 Valdemir Michael Laudro Cabeceou Fernando Redondo O Gabriel Jesus Vai em cima dele O Fernando Redondo Vai O Gabriel Jesus Não sabia o que dizer O Gabriel Jesus Não tá 100% Porque no Manchester City O cara O cara Tá lá 5 temporadas 5 anos No Manchester City Desde janeiro 2017 No Manchester City No Manchester City Ele Podemos dizer Excelente temporada Hoje Tá jogando Como joga na seleção brasileira Olha a jogada Duta 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 Dureira Chama o Duta Aí atrás de você Chama o Duta Aí Chama o Duta Vamos lá Vamos lá 3x0 Vasco da Gama Mudança do Vasco O Duta O Duta Entrou no lugar Do Fernando Redondo Fernando Redondo Saiu Fernão do Redondo Saiu Tuta Entrou no lugar dele Vasco 3x0 Tem o goleiro Paulo Sérgio Já foi filmado Pedro Paulo Sérgio Jogou do Tuta Alan Prost É Alan Prost Vamos ver o que vai acontecer Toninho Cerezo Vamos ver o que vai acontecer Luiz Henrique Milton Leite Milton Leite virou ponta direita Vai bater pro gol Vai bater pro gol Não Não deu certo Luiz Henrique Chutou no pé do Marcinho Scarpa Vamos ver Doeu Doeu Sérgio O Chapelein vai fazer a cobrança Show do esporte Vasco 3x0 Alan Prost Vai pra cima Tiro de meta Goleiro Palhuca Tá cansado Paulo Rocha Joga no Gabriel Jesus Vai Gabriel Jesus Vamos ver se o Gabriel Jesus Desencanta agora Sérgio Chapelein vai em cima dele Gabriel Jesus Gabriel Jesus Não tá bem não Luiz Henrique Tá reclamando Mas não se entenderam Não se entenderam O time do Fluminense Não tá bem Fluminense Tá Sendo Derrotado Por 3x0 Vasco vai vencendo Bonito Torinho Cerezo Bolão Sampaio Olha que ele já Veio um dos gols Do jogo Bateu Pegou Palhuca Rebote Tiro de meta Acabou Vamos fazer o seguinte Vasco Vence por 3x0 APM 2021 Clube do coração Coragem Marista São José Vamos pro break Daqui a pouco Nós voltamos Com mais um campeão De audiência Voltamos depois do break Não vai Não vai No vai O O O O O